Olá! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Olha quanta lindeza que acaba de chegar aqui, gente! É isso mesmo! Acabou de chegar aqui mais rosas do deserto, mais cores lindas aqui pra vocês, tá? Algumas cores que já tinham acabado, algumas cores que é sobre pedido, né? Eu vou agora, eu e a Carolzinha, descarregar esse carro aqui, reorganizar todas elas aqui, ó! Que aí tem que organizar por cor, vou tirar algumas de tamanho grande dali, aqui é só tamanho comercial, né? Então eu vou tirando aqui, porque vai abrindo buraco e eu vou colocando. Mas aí agora eu tiro as grandes e chegou mais grande florida, tá? E aí aqui, ó, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. E assim, gente, chegou novidades, tá? Aquelas que estavam esperando, que já tinha pago até da francesinha, ó, chegou, tá? Francesinha. Chegou aqui a mandala, que o pessoal tava esperando também chegar a mandala, ó. E chegou aqui mais francesinha, tá vendo? E chegou uma cor nova também, que eu vou localizar aqui e já mostro pra vocês. Olha a Picasso, que linda! A Picasso que é bem grande, triplo, ó, chegou mais também, que tinha acabado. Aqui atrás é a VT-001, né? Purple Like. Chegou mais também, ó, Purple Like. Chegou a Cinderela Mutante, chegou a HU-25, que é essa lindeza aqui, ó. HU-25. Que é a Filomena. Não é a Filó, tá? Essa é a Filomena, olha que linda. Chegou mais, que tinha acabado. E novidades, tá? Tem uma cor nova chegando aqui, ó. Aqui uma delas. Essa aqui, ó. É JA... Deixa eu ver o nome agora, que eu ainda não memorizei, gente. JA-74. Linda, 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 linda. Memoriza essa cor. Quem ainda não tem... Bom, aqui no meu viveiro é lançamento, né? Às vezes em algum outro lugar tem pra ir. Eu não tinha visto ainda dessa cor. Ó, JA. Ó que linda, gente. A cor dela é toda arriscadinha. Toda linda. Chegou bastante dela, tá? Mas assim, é aquele bastante. Se você deixar pra depois, você fica sem. Então, aproveitem. Se você gostou, se você ainda não tem essa lindeza aqui na sua coleção, já me chama aí. Que aí a gente já vê pra você o valor, o frete, seu pedido, quantas você quer, tudo isso daí, tá bom? Então assim, eu vou estar descarregando agora esse carro aqui com essas lindezas. E aí, eu já continuo, dou continuação no vídeo aí pra vocês, já com elas organizadinhas aqui, tá bom? Então é isso. Até já, já. Gente, eu gosto de filmar elas assim no carro. Olha aqui a pompom, que linda. Essa aqui é a parte de dentro, ó. Todo o banco protegido pra não sujar, né? Aqui são as matrizes, a pompom linda. Campeã de vendas aí. Chegou mais, ó. Trouxe pompom branca e trouxe a pompom pink também, tá? Que tinha acabado, a VT005, olha que linda também. E tem uma lindeza aqui, ó, que ela vai ficar mais bonita depois que ela sair do carro, que eu já mostro pra vocês. Tá bem bonita aqui essa planta. Então é isso. Até já, já. Agora de verdade. Eu vou descarregar tudo. Eu vou descarregar tudo. Voltando, gente. Tá aqui, olha que lindeza que estão essas maravilhosas. Essas são as grandes. Tem mais ali do outro lado. Deixei essas aqui pra começar a filmagem aqui pra vocês. Mas logo eu já vou tirar daqui porque o sol tá muito, 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 muito quente. Gente, aqui tá chegando a 40 graus. Tá demais. Olha que lindeza esse caldete. Olha como que tá maravilhosa essa aqui, olha. Ela tá na baciazinha, tá vendo? Olha a quantidade de flores que ela tem. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar o destaque só dela. Tá linda. Linda, linda, linda. E tá disponível aqui, ó. Pra você. Você que gostou dela, me chama aí no WhatsApp. Já reserva ela. Olha que linda. Olha a flor dela. Que linda. Maravilhosa. Aí, gente, tem o pompom. Tem pompom aqui. Ali tem pompom branca, tá? Chegou pompom branca também. Aqui a VT05. Com a copa bem fechadinha, ó. Caldex bem gordinho. Copa bem fechadinha. Do jeito que vocês gostam, tá? Ali tem mais pompom, ó. Tem uma xalão lá atrás que tá bem grande. Tá? Eu trouxe a cristata dobrada também. Tem matriz e tem tamanho comercial. Aqui, gente, eu vou mostrando as flores aqui pra vocês. Que a Carolzinha já organizou aqui nas prateleiras, ó. Aí eu vou mostrando aqui as flores pra vocês, tá bom? O que que eu quero mostrar aqui? A francesinha, gente. A francesinha tá linda. Ela veio em tamanho pequeno. Então tá naquele precinho especial pra vocês. Olha a cor dela. Que cor mais linda. Olha esse contorno, que lindo. Linda, linda, linda. Deixa eu tirar aqui a lua daqui. Que ela tá muito teimosinha. Ó, eu quero mostrar essa aqui que tá mais aberta. Quer ver? Olha aqui que linda. Essa é a francesinha, gente. Tá aqui disponível. Mas assim, é o último lote, tá, gente? Aproveita. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficar sem. Porque não tem mais. Lá eu já fiz a pesquisa de quantidade de lote. Pra garantir pra vocês que eu sei que vocês gostaram muito dessa francesinha. Eu trouxe todas. Tá? Então, acabou, acabou. Aqui são as últimas do produtor. Aí só o próximo... Próxima remessa que ele for fazer enxergue, tá? Esperar crescer. Aqui eu tenho a JA74, que eu mostrei pra vocês, que é lançamento. Olha que linda que ela é. Olha, parece uma rendinha. Aqui tá abrindo hoje essa flor, ó. A outra que tava mais aberta, a moça já veio buscar. Olha que linda que é. Vocês conseguem ver o detalhe aqui todo riscadinho? Linda, 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 linda. Deixa eu ver se eu consigo pegar o foco aqui pra vocês. Mas o celular não tá focando quando é de pertinho. Ó que linda. Ela é toda riscadinha. Ó que linda. Olha aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver. Linda, linda, linda. E a lua toda manhosa. Aqui a HU25, que linda. Chegou também, tá? Chegou a Skol. Olha a lindeza da Skol. Linda, linda, linda a Skol. Chegou aqui a Golden Fight. Ainda tem Miss Rondônia, aquelas cores, tá? Aqui é outro produtor. São dois produtores diferentes. Então, ainda tem aqui, Miss Rondônia. A Capixaba ainda tem. A Cecília ainda tem. A Popcorn tem também. Da Lila. Essas cores novas ali. A Vitória tem aqui também, tá? É Fida Mãe, que é lançamento aí, Fida Mãe. Lá da Polônia Grave. É LM827. Ainda tem aqui essa lindeza. Aí, ó. Aqui é a HU05. Tá? É... Aqui, ó. Nós já organizamos. Nós não, né? A Carol. Enquanto eu tava respondendo e mandando as mensagens pras pessoas que tiveram as encomendas, né? Já apaga. A gente já tava separando, mandando foto, tudo certinho. E aí, a Carolzinha tava organizando aqui, ó. Aqui a Cristata. É pink dobrada. Todas elas são buquê Cristata, tá? Na cor pink. E a flor é dobrada. Tem a preta ali em cima, amarela. A Picasso, que é muito linda. Bem grandona. Olha a flor da Picasso. Que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha os detalhes. Essa é a Picasso. HU69 Picasso. A Chocolate Ice Cream. Toda florida. Toda linda. Tem bastante aqui, ó. Bastante assim. Aquela quantidade boa que não pode deixar acabar também, né, gente? É aquele jeitinho. Gostou? Já manda um mensagem, já reserva. A Purple Light tá cheia de flores. Toda linda, ó. Também buquezinha. Ah, um detalhe que eu não falei pra vocês, tá? Aquela JA74 aqui, ela é perfumada. Sim, é perfumada, gente. Linda, linda, linda. Ó, chegou mais Mutante. BT-002, Patuma. A Mandala. Olha que linda que é a Mandala, gente. Linda. É HU21 Mandala. Com o meu tecido que tá com flor, ó. Linda, linda, linda. Mandala. E aí a gente tem dois tamanhos, tá? Tem tamanho médio e tamanho pequeno. E aí, você mandando mensagem aí, eu já verifico o que que eu tenho disponível aqui. Qual o tamanho, qual a cor. Já te mando o catálogo, você escolhe. Tem as de tamanho grande, que eu tô passando lá pro fundo. Ó, ali tem uma Skol de tamanho grande. Ó, Skol, tamanho grande. Tem a Skol, tem a Cherie, D226. Branca tripla, chegou, mas não veio muita, tá? A Cinderela também veio tamanho grande, ó. Mas não são muitas, porque essas aí são uns achados, né? E também o produtor lá fez uma poda radical em todas as plantas lá, viu, gente? Gente, cheguei lá hoje, tá a maioria podada. Eles já tão se preparando pro dia das mães, né? Pra tá florida, pra fazer feira, essas coisas assim. Aí, eles já saem podando tudo pra tá bem florida. Pra ficar desse jeito aqui, ó, no dia das mães. Com essa copa cheiona, desse jeito. Então, é isso aí, gente. Se você gostou, dá um joinha aqui, compartilha aí com as amigas. É, pra... Eu sempre indico pra minhas amigas aqui. Chama as amigas pra comprar junto, gente. Chama as tias, os parentes, as amigas. Que aí vocês dividem o valor do frete. Cabe bastante planta na mesma caixa. Vocês dividem o valor do frete. Não pesa pra ninguém. Fica muito bom. E aí, você conversa comigo aqui. Eu vou separando. Vou colocando aqui as cores de vocês certinho, tá? Ó, Cris, eu vou pagar a minha amanhã. Minha amiga paga dela. E aí, eu vou reservando, vou guardando. Até fechar a caixa de vocês. Pra tudo, a gente dá um jeito, viu? O importante é vocês conseguirem realizar aí o sonho de vocês. De ter essas lindezas aqui. E tá tudo certo, tá bom? Me chama aí no WhatsApp. A gente vê direitinho o que que faz aí. Mas não perca a oportunidade de ter essas maravilhosas aqui aí. No seu jardim. Olha que linda, gente. Olha que coisa mais linda. Demais, né? Então, é isso. Vou finalizar aqui o vídeo. Já agradecendo a atenção aí de todos vocês, tá bom? Vou voltar lá pro WhatsApp pra responder as mensagens. Que vem muita, muita gente ao mesmo tempo. E aí, eu tô lá. Tô disponível no WhatsApp pra falar com vocês, tá bom? Então, é isso. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!